Olá você do Nordeste News, o canal mais informativo do YouTube. Tudo bom? Caso não seja inscrito e deseja ficar por dentro do que é notícia em nossa região, basta clicar nesse botão de inscrever-se para se juntar aos quase 47 mil inscritos que fazem parte da nossa equipe. Combinado? Nesse vídeo aqui vamos destacar as 10 cidades com melhor qualidade de vida na Paraíba e também as 5 piores, além de mostrar o ranking dos estádios e das capitais do Nordeste. Essa é a primeira avaliação do Índice de Progresso Social Brasil, o IPS Brasil, que traz os índices completos da realidade socioambiental dos mais de 5.570 municípios do país. Esse índice foi feito para avaliar a qualidade de vida nessas cidades, a partir de uma gama de 53 indicadores secundários. Cada cidade foi avaliada com nota de 0 a 100 e índices de três dimensões, necessidade humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades, além de 12 componentes, que são nutrição e cuidados médicos básicos, água e saneamento, moradia, segurança pessoal, acesso ao conhecimento básico, acesso à informação e comunicação, saúde e bem-estar, qualidade do meio ambiente, direitos individuais, liberdade individuais e de escolha, inclusão social e acesso à educação superior. Agora a seguir, vamos mostrar o ranking das 10 melhores cidades com melhores qualidades de vida na Paraíba. E na sequência as 5 piores e depois o ranking dos estados e das capitais. A cidade de Campina Grande, localizada no Agreste, Paraibano, tem a melhor qualidade de vida entre todos os municípios do estado, com nota 65,77. A renda bobrema foi destaque nos índices de moradia, com nota 98,28, e água e saneamento, com 93,17. Já o ponto baixo da avaliação da terra do maior São João do Mundo foi no quesito de direitos individuais, com nota 28,56. A segunda colocada na Paraíba, no índice de progresso social, foi João Pessoa, com a nota 65,55. A terceira melhor da Paraíba, com qualidade de vida, é Cabedelo, com pontuação de 65,01. Fechando o grupo das 10 cidades melhores avaliadas, 5 estão na região do Sertão do Estado e 2 nas mediações de Campina Grande. São elas, Carrapateira, 64,58, Passagem, 63,86, Burjão, 63,56, Souza, 63,53, Sertãozinho, 63,24, Santa Luzia, 63,06, e Solidade, 63,04. Já as cinco com piores notas registradas foram Nova Floresta, 49,52, Jericó, 49,13, Pitimbu, 49,04, Cruz do Espírito Santo, 48,23, e Marcação Amargã, na última posição, com 47,36. Entre os estados do Nordeste, o estado Sergipano, com 61,20, ficou em primeiro lugar, seguido pela Paraíba, com 60,11, Ceará, 59,71, Rio Grande do Norte, 59,52, Piauí, 59,30, Pernambuco, 59,22, Bahia, 57,85, Alagoas, 57,42, Maranhão, com 55,72. Já quando se fala de capitais nordestinas, a colocação foi a seguinte, primeiro, Aracaju, com 67,89, Teresina vem segundo, com 67,37, São Luís, com 65,69, fica na terceira posição, João Pessoa vem na quarta, com 65,55, seguido de Natal, 64,45, Fortaleza, 64,42, Salvador, 63,8, Recife, 63,73, e Maceió, 62,37. O IPS foi criado para suprir a necessidade de uma nova medida que avaliasse e qualificasse o que realmente importa para as pessoas, indo além do contexto econômico, uma vez que, de acordo com estudos, desenvolvimento econômico não necessariamente representa desenvolvimento social. Ele também se caracteriza por ser uma metodologia que avalia a qualidade de vida da população brasileira de forma multidimensional, além de avaliar se as pessoas têm o necessário para prosperar. Indo além das métricas tradicionais e paradigmas econômicos, ela permite comparar municípios, estados e regiões. Obrigado. 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 Obrigado.